Midinho, o pequeno missionário em O Batismo de Jesus Pessoal, olha a pipoca! Epa! Pronto, pode começar, Midinho! Depois da morte do rei Herodes, o rei que mandou matar todos os bebês de Belém, José, pai de Jesus, foi avisado de que seu filho já estava a salvo e que assim poderiam sair do Egito e voltar para Israel. Então, José, Maria e Jesus passaram a viver na cidade de Nazaré e no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, João Batista apareceu pregando na região. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus! Eu me arrependo de meus pecados! Então venha cá, que irei batizar você! Também queremos ser salvos! Vamos, o que está esperando, batize-nos! Raça de víboras, quem disse que vocês poderiam escapar da área de Deus? Saibam de que nada adianta dizer que são descendentes de Abraão e pensar que por isso estão salvos, porque até dessas pedras, Deus pode criar filhos de Abraão. Antes de se batizarem, vão e provem por meio de suas atitudes que estão realmente arrependidos. Pois a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ora, o que você quer que nós façamos? Quem tiver duas túnicas, que reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver comida de sobra, dê para aqueles que estão com fome. Sou cobrador de impostos e como você sabe, todos os da minha profissão têm fama de desonestos. Como posso provar que já abandonei os meus pecados? Pela sua honestidade, não cobre mais o que o governo pede. E nós, soldados, o que devemos fazer? Não arranque dinheiro com ameaças nem violência. Não acuse ninguém daquilo que não fez e se contentem com seu salário. E quando o Messias virá? Por acaso é você, o Messias? Não. Em breve chegará alguém que é muito mais poderoso do que eu. Tão poderoso que eu não sou digno sequer desatar a correia de suas sandálias. Eu, na verdade, batizo vocês com a água, mas ele irá batizá-los com o Espírito Santo e com o fogo. Vim até aqui para ser batizado por você. Eu sei quem o senhor é. Isso não está certo. Eu que devo ser batizado pelo senhor. Faça desse jeito agora, porque é assim que tem de ser. Este é o meu filho amado, em quem me compraso. E assim, Jesus foi batizado. Puxa! Essa história me fez perceber que estou pronto para o batismo. É mesmo, Davi? Que legal! Eu também quero me batizar. Não sei se essa é uma boa ideia, Felipe. Ah, por que não? É, por que não? Porque você ainda é muito novo, Felipe. E daí? O que isso tem a ver? Tem a ver que você ainda não tem maturidade suficiente para entender o verdadeiro sentido do batismo. Quê? Olha, Felipe, depois eu te explico melhor. Agora preciso ir. Fiquei de ajudar o pastor nas preparações do culto de hoje. Deixa que eu abro a porta para você. Até mais, pessoal! Tchau, Mildinho! Ei, eu ainda estava comendo! Quer saber? Eu estou cansado de ser tratado como um bebê. Vem, Espoleta! Vamos resolver o nosso problema! Você tem certeza que é assim que se faz? É, ué! O Mildinho disse que batismo é mergulhando na água. Mas você não disse que era na água de um rio? Hum, é mesmo! Mas eu não conheço nenhum rio aqui perto. Eu também não. Ah, mas vai ver, essa água vem de um rio, né? É, pode ser. Mas agora o que a gente faz? Acho que eu tenho que mergulhar. Então anda! Pé, peraí! Melhor jogar o pipoca aí dentro antes, pra ver se a água não tá fria, né? Se ele não reclamar, é porque a água tá boa. Não! Você não vai jogar o pipoca aí. Pra saber isso, é só botar a mão na água, bobão. É mesmo! Uh, tá fria! Mas a água de rio é fria mesmo. Vai, mergulha logo! Ei, Felipe! Você não vai sair daí, não? Oh! Ah, ué! Tava esperando você falar alguma coisa importante, né? Eu? Mas o que é que eu tenho que falar? Sei lá! Inventa alguma coisa! Afinal, você tá no lugar do João Batista, ora! Então, eu te declaro batizado! Quê? É só isso? Que sem graça! Mas, já que eu estou aqui, vou curtir a água! Ei, para com isso! Você tá me molhando! E afinal, o que você pensou que fosse acontecer na hora do batismo? É só um mergulho, corpo! Raquel, eu garanto pra você que o batismo não é só um mergulho. E sim, uma demonstração pública da fé que a pessoa tem no Senhor. E também um compromisso que essa pessoa estabelece com Deus, de ver dali em diante, de acordo com a palavra dele. Hã? Sabe, vocês dois são muito inteligentes, mas ainda são novos para entender essas coisas. Acho que ele tá certo! É, tá mesmo! Eu batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, Felipe! O que achou do batismo do Davi? Foi demais! Não tá com vontade de se batizar também? Claro que eu tô! Mas, enquanto eu não fico mais velho, vou usar a piscina só pra nadar! Não é mesmo, Midinho? É isso aí, amigão! F centeredин��oniobras! Espírito! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto